Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal. E hoje pessoal, o salgado de hoje é rolinho de pizza, tá? Delicioso e aí faz muito sucesso nas lanchonetes. É só ficar ligadinho aí que eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. E sem mais demora, bora lá para a receita. Vem comigo! Bom pessoal, para fazer o nosso salgado rolinho de pizza, eu vou começar colocando aqui na minha vasilha, tá? Um quilo de farinha de trigo. Lembrando que se você quiser fazer menos, dá para fazer a metade da receita, tá bom? Também vou colocar seis colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal. Já vou misturar aqui a nossa massa, tá? Farinha no caso. Para quem está começando agora pessoal, Essa farinha para salgados assados não leva aquele fermento para bolo, tá? Tem muitas perguntas aí como essa lá no questionário, né? Então eu já estou antecipando aí a sua dúvida para você que nunca fez uma massa de salgado assado, tá? O fermento que leva essa massa é esse aqui, ó. Fermento biológico. No caso eu estou usando fermento biológico seco, mas tem também aquele fermento biológico fresco, tá? Você encontra mais fácil aí. Hoje em dia eu encontro seco também, mas nas padarias você encontra muito fresco. E aí se você for colocar o fresco, você vai colocar 30 gramas e já está bom, tá? Você não vai triplicar a quantidade, mas já está bom. Aqui eu estou usando 20 gramas do seco. Misturei. Agora eu vou colocar aqui, ó. Duas colheres de sopa de margarina. Dois ovos. E aproximadamente, pessoal, 500 ml de leite. Pode ser água também, tá? Eu vou ver aqui o ponto. Se precisar de um pouquinho mais, eu vou falar para vocês, tá? Agora eu já coloco tudo aqui, ó. Temperatura ambiente, o leite está aqui. E agora eu vou misturar isso aqui. Um pouquinho com a colher e depois vou colocar a mão na massa para sovar, tá? Sovar bem essa massa aqui depois, pessoal. Porque a qualidade do salgado está na sova, tá bom? Você tem uma maceira, você vai colocar a maceira para sovar. Aí até chegar no ponto de véu. Se você tem um cilindro, você vai misturar essa massa aqui e vai passar um cilindro também até ficar lisinha, tá? Se você não tem, vai fazer como eu estou fazendo aqui. Então, vai colocar a mão na massa, vai sovar de 10 a 15 minutinhos essa massa até ela ficar bem lisinha, tá? Ó. É uma massa muito boa de trabalhar. Uma massa testada e aprovada aí por milhares de pessoas que seguem a escola de salgado. Então, recomendo que se você trabalha com salgado, faça essa massa aqui que vai fazer sucesso no seu salgado. Então, pessoal, agora ela virou uma coisa só. Eu já vou jogar lá na bancada. Um pouquinho de farinha, tá? Ó. E aí eu vou sovar ela com o mínimo de farinha possível, tá, pessoal? Mas eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo lá o quanto de farinha eu usei aqui na sova dela. Tá? Agora, eu contabilizo, tá? De 10 a 15 minutinhos, ó. Nesse processo aqui, ó. Sovando ela bem até ela ficar lisinha, tá? Tá aí, pessoal. Minha massa já chegou no ponto, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela descansando por 20 minutinhos antes de porcionar o meu salgado para poder modelar, tá bom? Eu vou colocar ela dentro de um saco plástico para ela não ressecar. Vou deixar ela descansando por 20 minutos. Quando eu voltar, pessoal, já vou voltar na minha outra bancada, onde eu vou porcionar ela em porções de 100 gramas, que é o tamanho de salgado de lanchonete. E vou mostrar o modelo para vocês. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, minha massa já está porcionada em 100 gramas, tá? E eu vou abrir ela assim, ó. É ovalada, sentido ovalado, tá? Não é redondo. Você dá uma esticada na massa antes de abrir e você vai conseguir fazer esse modelo aqui. É muito fácil, tá? Você vai colocando ela, ó. Acertando ela. Para poder colocar o recheio. O recheio que eu vou usar é recheio de pizza, tá? Esse recheio, pessoal, é uma mistura de presunto, mais presunto, tá? Você coloca uma pequena quantidade de mussarela, tá bom? Tomate, cebola, cheiro verde. Eu dou uma refogada no tomate, na cebola, no cheiro verde, tá? Para não entrar cru aqui nesse recheio. E aí dou uma cremosidade nele com requeijão, tá? Para ele juntar o recheio. E é esse recheio que eu estou usando aqui, pessoal. Nesse rolinho, tá? De pizza. Esse recheio é muito gostoso e fica um salgado aí, pessoal. Que os clientes gostam muito, tá? Olha aí. É... Pressionei o recheio, enrolei. Deixo um pedaço da massa para fazer as fitas. Tanto você pode pegar as fitas e jogar por cima da massa. Joga lá embaixo, tá? É bom dar uma umedecida nela para ela grudar bem, tá? Porque às vezes a pontinha não gruda. Joga embaixo, ó. Na parte que vai ficar para baixo. E aí, ó. Tá pronto o rolinho. Ou você pode rolar o... Corta a fita, né? E depois rola ele para cima das fitas. Também dá para você fazer desse jeito, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Rolou. Depois só faz o acabamento. Pega as pontas e joga para baixo. Pessoal, é um modelo muito bonito, tá? Fica muito apresentável na vitrine, na estufa. Tá bom? E para quem vende também com caixas térmicas. Olha, é um salgado aí, pessoal, que valoriza aí a sua vitrine. E aí, eu recomendo que você faça, tá? Modelo muito fácil de fazer. Inclusive, esse é um modelo que eu faço também. Faço um tipo de pão recheado com ele que fica muito bonito. E aí, ó. Eu vou levar, pessoal, ele... É... Colocar no tabuleiro. E depois vou levar ele para local abafado para ele fermentar. Quando eu voltar, eu já vou pincelar ele já fermentado, tá, pessoal? E vou mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Ele já descansou aproximadamente uns 20 minutos. Local abafado, eu coloco dentro do meu forno desligado. E aí, ó. Agora, quando eu vou levar para o forno, eu pincelo ele e finalizo ele. Lembrando que aqui, eu já liguei o meu forno a 250 graus. E espera, pessoal, salgado aberto. Espera ele, pessoal, no mínimo uns 10 a 15 minutos, esquentar o seu forno, tá bom? Porque senão, é... O salgado fica muito lá, resseca o salgado, queima embaixo e não fica legal. Então, ó. Espera esquentar o seu forno. E aí, dá tempo para você pincelar, finalizar ele. Eu vou colocar cheiro verde, pode finalizar do jeito que você preferir, tá? Ou só pincelado, ou com cheiro verde, ou com gergelim, ou com orégano, tá? É importante o seu salgado ficar bem bonito. Vou levar para o forno de 250 graus, por aproximadamente, pessoal, 20 a 25 minutinhos. Eu gosto de colocar na grade mais alta, aonde ali concentra o calor, para deixar ele bem douradinho, bonito. Tá bom? E já aproveita aí, pessoal, para falar quanto que dá se você trabalha com salgados, tá? É uma pesquisa aqui, informal, quanto que está saindo a mussarela aí na sua cidade, tá bom? Isso daí vai ajudar outras pessoas também, tem uma base, tá? Aqui na minha cidade está saindo muito caro a mussarela. Eu estou comprando a 38 reais, tá? Tá quase impossível de você trabalhar com revenda de salgados aqui na minha região. Olha, vou levar o meu aqui para o forno e já volto mostrando para vocês. Tá aí, pessoal. Olha que salgado lindo, olha que maravilha. Vale a pena você fazer. E ele fica muito gostoso e é muito recheado, pessoal. Olha, salgados de lanchonete. É só aqui na Escola de Salgados que você aprende novidades, tá? Aproveite para você que quer aprender a ser meu aluno, pessoal, e estudar comigo no meu curso online, tá bom? É só clicar aí no link, pessoal, que eu abri... Acabei de abrir novas turmas, já já vai estar completa, mas acabei de abrir novas turmas e você vai estudar, aprender passo a passo como fazer os melhores salgados de lanchonete. Tá ok? Então, desde já, ó, um beijão para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.